Fala, galera! Aqui é Bruno de Oliveira para mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre Marketplaces. Muita gente está começando o e-commerce, muita gente está começando o negócio agora. E, cara, eu tenho recebido às vezes essa pergunta. Bruno, eu queria começar. Eu ouvi falar que você começou em Marketplaces. Dá para fazer isso? Como é que eu posso começar através de Marketplaces? Isso é possível? Cara, é muito possível. Hoje em dia o Marketplace está muito na moda. Na época que eu comecei não estava tão na moda. Na realidade, eles nem se chamavam Marketplaces. Eu comecei a vender em sites de leilão. Coisas que nem existem hoje em dia. Mas o Mercado Livre, por exemplo, era um site de leilão na época. E eu comecei a vender em um outro site de leilão chamado arremate.com.br que hoje em dia é o Mercado Livre. Ele acabou sendo comprado pelo Mercado Livre, se eu não me engano, em 2001, na época da bolha da internet. E quando eu digo é possível começar em Marketplaces, eu digo em sites nesse estilo. Em sites no estilo do Mercado Livre. Beleza? Então, se você quer saber um pouco mais sobre começar em Marketplaces, como fazer isso, é possível. Fica comigo nesse vídeo. E aí, galera? Estamos de volta. Conforme eu falei para vocês, eu comecei num site chamado arremate.com que hoje em dia seria um Marketplaces, mas na época ele não era considerado. Acho que essa palavra nem existia ainda, né? Nem existia esse termo ainda, Marketplaces. Mas é possível começar em Marketplaces? Cara, eu vou te dizer sinceramente. É possível sim. Bruno, não preciso então de uma plataforma, de uma loja virtual para começar? Cara, dependendo do teu nicho, não. Você não precisa. Se você vende um produto muito específico, que tenha concorrência, que não dê para vender em Marketplaces, aí sim, você vai precisar da tua loja virtual para começar. Futuramente, todos têm que ter uma loja virtual. Mas o Marketplaces, eu já falei algumas vezes, ele é um grande canal de venda. Vamos definir Marketplaces. Eu não estou falando de você vender no submarino, não estou falando de vender no americanas. Vamos resumir essa conversa aqui a um único Marketplace. Mercado livre. Que é o líder de mercado hoje em dia nesse segmento para quem está começando. E quem está começando, que eu digo, é qualquer um. É o cara que está começando a vender agora e é o cara que tem uma loja física também e quer começar a vender online. Então, qualquer um pode começar a vender nesse canal. E por que é mais fácil você vender no mercado livre do que começar a tua própria loja? Porque no mercado livre já tem tráfego. No mercado livre já tem milhões de pessoas visitando ali todos os dias. A única coisa que você precisa fazer é saber se essas pessoas que estão visitando o mercado livre estão buscando pelo teu produto. Se tiver, é meio caminho andado para você começar a vender. Porque você tem como ir lá, você tem como consultar como que essas pessoas estão buscando pelo teu produto, você tem como consultar como que os teus concorrentes estão vendendo o teu produto e aí você monta uma oferta que vença os teus concorrentes e impacte de forma irresistível a tua concorrência. Entendeu? Então é bem assim. É um pouco fácil até. Desde que o teu produto tenha demanda lá e você tenha condições comerciais de superar a tua concorrência lá. Ah, Bruno, mas preço então é importante no mercado livre? É. Preço é importante lá sim. Por quê? Porque tem muitas outras pessoas vendendo o teu produto. Então não é só o preço que conta. Uma boa imagem, uma boa descrição, montar um layout legal de anúncio, disponibilizar estoque. Não adianta você cadastrar o melhor produto do mundo com uma unidade. Não adianta. Tem que montar um estoque alto lá no mercado livre. Ah, Bruno, mas eu não tenho estoque alto. Cara, coloca o estoque alto. Se acabar, você pausa o anúncio. Ou você corre atrás de mais. É assim que você deve fazer. E voltando, Bruno, isso não é um desvio de foco. Porque eu vou montar minha loja, mas eu vou deixar de montar minha loja. Vou montar no mercado livre. Ou a minha loja vai ser dentro do mercado livre. Não. A tua loja não vai ser dentro do mercado livre. O mercado livre vai ser o teu primeiro canal de venda. Você vai começar a vender os teus produtos lá. Só que antes você tem que pesquisar se o teu produto é vendido no mercado livre. Então você vai lá, faz uma busca pelo teu produto. Vai aparecer vários produtos, vários concorrentes vendendo. Se não aparecer, já é um mau sinal. Pode ser que o teu produto não tenha demanda lá dentro. Mas se aparecer vários concorrentes vendendo, você vai ver vários anúncios. E você passando o mouse nos anúncios, vai ter lá não sei quantos vendidos. Significa que tem procura. Tem demanda. Tem oferta. E o máximo que você precisa fazer agora é se diferenciar um pouco dos concorrentes. Ah, Bruno, mas como eu vou aparecer no topo? Cara, paga um anúncio destacado, coloca estoque, coloca algum diferencial, melhora o título, melhora a descrição que você vai aparecer. No início você não tem credibilidade dentro do mercado livre. O teu cadastro é novo. Então você vai aparecer muito pouco, você vai vender muito pouco. Mas essa escala vai crescer rapidamente de acordo com a melhora no teu atendimento lá dentro. Esse é o melhor caminho, galera. Para você se capitalizar, para você testar o teu produto, para você encontrar um produto estrela, para você ver que realmente a coisa está começando a acontecer. Não é em todos os nichos que dá para fazer isso, conforme eu já falei, você tem que pesquisar se tem demanda lá dentro. Mas se tem demanda, é o melhor caminho. Aí você segue lá no mercado livre por um tempo, estipula as suas metas, começa a vender a partir de um volume considerável, até você avançar lá para mercado líder, mercado líder gold, e depois você pensa em montar a tua loja virtual. Beleza? É isso aí, galera. Essa é uma boa maneira de começar e foi como eu comecei. Eu comecei no arremate.com.br fazendo exatamente isso. Arremate.com não existe mais, mas era igualzinho o mercado livre fazendo exatamente isso. E dá para você começar da mesma forma que eu comecei. Beleza? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se você quer saber mais sobre e-commerce, se você quer alavancar o teu negócio de e-commerce de uma vez por todas, eu tenho um convite para te fazer. É a Semana do E-Commerce vai acontecer nos próximos dias. Tem um link aqui abaixo para você se cadastrar. É 100% gratuito, 100% online e você não pode perder. A Semana do E-Commerce vai te ajudar a montar o planejamento e o plano de ação para você tirar o teu negócio do zero. Vem comigo para a Semana do E-Commerce. Vai ser incrível esse evento. E, novamente, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo. Aqui ou aqui, não sei. Em algum desses dois cantos aqui é o botão para você se inscrever. E se você... Para você se inscrever, não. Para você dar um like, né? Viajei aqui, galera. Viajei. E aí sim, para você se inscrever, tem um botão aqui em um desses lados. E para que você vai se inscrever? Para o YouTube te avisar em primeira mão sempre que eu postar um vídeo novo e você não perder nenhum conteúdo aqui do E-Commerce na Prática. Eu sou o Bruno de Oliveira, foi um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.